E nós estamos aqui no Parque de Exposições, onde nesta quinta-feira tem início então a 41ª Expo Piuí e nela será feito então o lançamento do novo layout do turismo, da nova identidade do turismo de nossa cidade, juntamente com a logo também de Piuí. Estamos trazendo essa novidade, que é a nova identidade visual do turismo de Piuí, com uma nova logomarca, com cores que remetem à nossa oferta turística do município de Piuí e o novo slogan, onde a gastronomia, a cultura e o ecoturismo se encontram. Hoje nós estamos colocando Piuí como uma cidade polo turística e não mais portal da Canastra e do Lago de Furnas, não. Piuí hoje, essa nova marca do turismo, ela remete a Piuí como uma cidade polo do turismo. O turista pode vir aqui, que ele vai ter, se ele quer ir para o Lago de Furnas, se ele quer cachoeiras, se ele quer lago, se ele pode vir para Piuí, que ele vai encontrar tanto cachoeiras aqui em Piuí, quanto o Lago de Furnas. Se o turista quer montanha, ele quer ecoturismo, além da Canastra, ele tem aqui no município de Piuí também. E a nossa rica gastronomia, o nosso queijo Canastra, os nossos queijos premiados do município de Piuí, o nosso turismo rural, que tem fazendas com porteiras abertas para que o turista compre o queijo e acompanhe a produção do queijo Canastra. Então, tudo isso, Roseli, está sendo mostrado tanto para a população de Piuí, quanto para os nossos turistas nessa nova logomarca. Certo. Tiago, vai nos falando o significado de cada letra do nome Piuí. O P amarelo com o queijo ali no formato do P, ele representa o queijo Canastra, a nossa rota do queijo. O queijo Canastra hoje é patrimônio imaterial do estado de Minas Gerais, o modo de fazer, o modo artesanal de fazer o queijo Canastra. E a letra P, ela remete a isso. Nós estamos na região do queijo Canastra, produzimos o queijo Canastra e nós temos um turismo rural aqui para todos os turistas. O I representa nossas igrejas, nosso turismo religioso, que nós temos aqui nas nossas placas e nos nossos backdrops. A arquitetura das nossas igrejas, que são imponentes, que estão sendo mostradas também. O U, Roseli, representa os nossos lagos, nossos rios e o Lago de Furnas, que é a nossa grande riqueza aqui da nossa região, que atrai muitos turistas para a nossa região e para o município de Piuí. O M, ele representa a nossa escadaria da Cruz do Monte, que é um portal de entrada para o nosso município. E vocês podem ver aí que o reflexo da escadaria encontra-se na letra M. O H representa nossas montanhas e a Serra da Canastra, que é o nosso grande patrimônio aqui da nossa região, que o nome do nosso queijo leva o nome dessa serra, queijo Canastra. E o I mostra o nosso ecoturismo, nossas montanhas, nossa Serra do Andaime, nosso Mirante do Onça, nossa Cachoeira do Nenzico, a grande riqueza que a gente tem ali na Serra do Andaime. Então, toda essa combinação de cores e elementos formam a nova logo do turismo de Piuí, que vem com o slogan, onde a gastronomia, a cultura e o ecoturismo se encontram. Mostrando para toda a nossa população e todos os nossos turistas que Piuí é uma cidade hoje poloturística, que a gente recebe turistas que vão para ambos os lados, tanto para o lago quanto para a serra, quanto os que decidem ficar em Piuí e conhecer nossas belezas. Certo, então está sendo lançado hoje à noite aqui na 41ª Expo Piuí. Isso mesmo, os backdrops vão ficar aqui, para que toda a população que está vindo aqui no Parque de Exposições possa chegar aqui próximo ao backdrop, possa tirar uma foto, fazer uma selfie, registrar. As placas estão colocadas aqui também na entrada do Parque de Exposições, para que todos vejam, contemplem o que Piuí tem a oferecer. E a gente quer isso, que você população, você turista, tire foto, deixe seu registro e marque aí, marque o nosso Instagram, visite Piuí, para levar aí, para que Piuí vai sendo, o nosso turismo vai sendo disseminado aí Brasil afora. Certo, Tiago, e a gente viu aqui nas fotos que remete aí ao turismo, a rota do queijo, né, que tem aqui em Piuí, as fotos das fazendas, dos queijos, nos fale um pouquinho. Isso mesmo, a gente tem aqui nos backdrops, ao todo são quatro backdrops, a gente colocou dois aqui no Parque, que combina mais com o Parque de Exposições, mas a gente tem um backdrop do ecoturismo, que mostra nossas cachoeiras, nossa Serra do Andaime, nós temos um backdrop do turismo religioso, que mostra nossas igrejas e a escadaria da Cruz do Monte, e aqui no Parque nós colocamos o backdrop do turismo rural, que mostra ali as nossas fazendas de porteira aberta, mostra o nosso queijo, que é o queijo premiado aí, né, que o turista, ele pode comprar o queijo em loco aqui em Piuí, e o outro backdrop que está aqui do lado mostra a nossa gastronomia, né, a rica gastronomia que Piuí tem a oferecer, tanto nas nossas fazendas de porteiras abertas, quanto no nosso queijo, quanto nos nossos restaurantes que a gente tem aqui no município. Então, tudo isso está nesses backdrops e nessas placas, para que tanto o turista quanto a nossa população contemple, né, que Piuí, veja que Piuí tem turismo, tem potencial, e que hoje Piuí está sendo colocada como uma cidade polo, polo turística aqui da nossa região. Parabéns, Tiago, e toda a equipe aí do turismo, da Secretaria de Turismo e Cultura, ficou lindíssima aí, e a gente torce aí que muitos turistas venham para Piuí, venham conhecer aí essas belezas que nós temos. Muito obrigado, muito obrigado a equipe aí do Jornal da Onda, todos os ouvintes, e a gente espera que vocês gostem, tirem foto das nossas placas, tirem foto dos nossos backdrops, marque aí o nosso Instagram, visite Piuí, e é um presente aí da Prefeitura Municipal de Piuí para vocês nessa semana de aniversário da cidade. Muito obrigado. Obrigado.